boa tarde boa tarde desculpa tosse de almoçar aqui no restaurante verreche tratoria restaurante o almoço aqui é top 10 agora vamos embora não vou em cunha show em qual o leito da gasolina aqui mesmo diesel 352 etanol 278 gasolina comum 434 diesel s10 357 carinha a gasolina deixa eu ver se ta vindo o carro não tirar a areia do pneu limpar o pneu agora vamos embora um dos motivos que eu não vou em cunha o tempo ta ficando caô as nuvens estão as nuvens estão carregada ó hahaha que horas são duas horas e sete minutos tá frio eu não to afim de pegar chuva não então não vou em cunha deixa eu abaixar esse aqui descanso de punho ele ta muito alto eu gosto dele mais baixo ou seja mais baixo né tiozão tá o bater a licença pra nós tio 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 nossa ta gelado mas ta gelado tem um solzinho desmilinguido só pra enganar tá bom antes assim do que anteontem ontem tá frio nossa serração ó ta começando a serração lá em cima no alto do morro tomara que eu não pegue chuva não sai o rock o rock aqui nossa gente que frio aqui é o tudo da roça ó só que aí é tudo caiu que meu deus do céu só o porra nossa que frio meu deus isso porque eu to com a camisa uma brusa fina e a jaqueta tem um tempo tá fechando aqui na serra tá feio vai descer água já bem que eu não fui em cunha sei não viu pode até que eu esteja enganado tá fechando aqui e aí tá fechando aqui e aí tá fechando aqui e aí Ô tiozão, o tiozão está ali sentado no banquinho com máscara, show, sai para lá UNO, nossa, meu Deus, está frio, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, meu braço, está gelando pra caramba. Ei, cachorro, sai fora, cachorro. Olha o Fit Honda, corta ele já já. GGO, São Paulo, da onde que é? Ah, Suzano. Segurar aqui que está em reforma lá embaixo. Aí não dá não, né? Aí a Zé do Pezito de La Frango. Vambora, titio. Nossa, demorando a reforma aqui, viu? No mínimo fizeram um muro de arrimo lá embaixo, olha, extraordinário, pra estar demorando assim, desculpa a tosse, guarda-reio ali atrás já está torto. Olha lá o muro de arrimo, show. Vambora, vamos lá. Vambora. Tchau, tchau. Gente do céu, vai descer a água de novo. Ah, vai. A curva do U, ó. Essa curva é perigosa. Teve um amigo meu que sofreu um acidente aqui. Meu amigo Felipe, tomara que ele já esteja bem. Ele é proprietário de uma CB500 e teve um acidente lá atrás, na curva do U. E eu não sei dele. Faz tempo. Vou procurar saber se ele está melhor. Deus queira que ele esteja melhorzinho. Gente boa, gente fina. Ih, piscou o farol. Para mim tem alguma coisa lá para baixo. Segurar aqui, ó. Pode ser um animal, pode ser alguma coisa. Carrinho piscou o farol. Meu medo é animal na pista. Ah, é animal mesmo, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vaca na pista. Animal na pista. Ó, vaca. Deixa eu avisar. Vou parar aqui no mirante, aqui embaixo. Mas é bom avisar. Ainda bem que o tiozinho deu um toque. Estou falando, tem que ficar atento. Piscou o farol, tio? Deixa eu parar aqui no mirante um pouco. Um pouco. Show, hein? Dez. Aqui é top. Chique, tiozão do caminhão lá atrás. Tem que ficar esperto, cara. Se tiver na estrada, irmão. Piscou o farol, alguma coisa tem. Carro vindo sentido oposto. Piscou o farol para você, pare. Ou vá devagar. Melhor ir devagar. Um animal, um acidente que teve logo à frente. TJ. Caminhãozão areeiro, parece. Ó. Linda como sempre. Show. Linda, 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 linda. Dez. Lindona. Top. Linda demais. Falou para vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis. Falou. Falou. Falou.